Na gigante Pequim, marcada também pela poluição, os parques se tornam oásis verdes em meio ao mar de concreto. Por toda a cidade, locais para os moradores tentarem respirar um ar mais puro. Na China é comum ver cidadãos com máscaras que os protegem da poluição. A busca por uma melhor qualidade de vida, por viver mais e melhor, é prioridade. O frio do outono não impede que os aposentados se reúnam ao ar livre para a prática de atividades físicas. Atrapalhamos a caminhada matinal de Zay para perguntar o segredo de viver tanto e tão bem. Aos 80 anos, ela nos revela. O primeiro ponto é fazer exercícios físicos. Tem que ter movimentação. Outra coisa é cuidar do seu alimento, comer menos carnes e nem tantos ovos. Movimentos suaves, delicados, são vistos por toda parte. O tai chi chuan é uma arte marcial chinesa praticada lentamente e em silêncio, estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade. Mas também aos que prefiram buscar na dança a vitalidade que o corpo precisa. A dança exige concentração numa coreografia suave. Eu fui desafiado a tentar alguns passos. Para dar mais cor aos dias nublados de Pequim, a chinesa mais brasileira que conhecemos nessa viagem chegou trazendo luz ao parque. A jovem senhora de 57 anos nos revelou que se vestiu com as cores da bandeira do Brasil em nossa homenagem. Como eu sabia que ia encontrar amigos brasileiros, fiz questão de me vestir com as cores da bandeira. Amarelo, azul, verde, eu amo a cultura do Brasil. Aqui na China, beleza e longevidade são assuntos já levados muito a sério, desde a antiguidade. Tanto que o imperador que unificou a nação e sobreviveu aos ataques de três guerreiros contratados para assassiná-lo, morreu ao ingerir chumbo, achando que o produto fosse rejuvenescedor. Por aqui é um conceito bem importante, o yin e yang. Contrastes, equilíbrio. O quente só existe por conta do frio, o seco pelo molhado. Se o corpo e a mente não estão nesse equilíbrio, se abre espaço para o conflito, a doença, a destruição. São ensinamentos que os mais velhos tentam repassar para as novas gerações. Quando adoecem, os chineses procuram tratamentos alternativos. A busca pelo equilíbrio, por essa paz interior, recebe muita força nas práticas religiosas, filosóficas. Visitamos um dos templos budistas mais antigos da China. O do Retiro da Alma, construído no ano de 328, entre florestas da cidade de Hanzhou. Esse aqui é um momento de muita fé no templo budista. Se acende um incenso. Não, não, não. Faz uma oração. Segue. Entre os ensinamentos das religiões chinesas, Valorizar os idosos. Todos aprendem que um jovem em casa deve amar os pais e, fora, respeitar os velhos. A China é um dos países com maior longevidade. A expectativa de vida aqui passa dos 77 anos, um crescimento de 42 anos nas últimas sete décadas. A estimativa é de que o número de pessoas acima de 60 anos atinja 255 milhões até 2020. É mais de 17% da população. Nos jardins espalhados por toda parte, os pinheiros são amarrados para ficar no formato de bonsai. Nesse pátio, árvores de 600 de mil anos. Nesse museu estão algumas das árvores mais raras da cidade. Aquela dali, por exemplo, tem o formato de uma mulher cheia de curvas. Uma mulher tipicamente brasileira. Algumas dessas árvores têm mais de 300 anos de vida e custam muito caro. A exemplo de uma em formato de nuvens é essa daqui. Ela ainda vai se modificar ao longo do tempo, mas já tem um valor estimado em 280 mil reais. É mais de um século para assumir esse formato. Os pinheiros que parecem frágeis são fortes árvores. A força, a beleza e a resistência dos bonsai podem se comparar à vida que os idosos procuram ter na China.